A inauguração da sede do 26º Batalhão da Polícia Militar aconteceu no dia 8 de novembro, durante uma solenidade. Denominado Batalhão Primeiro Sargento PM José Mariano Pimentel Neto, a unidade fica localizada no bairro do Grêmio, em Itapesuma. Para prestigiar o evento, estiveram presentes o governador do estado, Paulo Câmara, o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Vanildo Maranhão e o prefeito de Itapesuma, José Tenório. Após as boas-vindas do comandante do 26º Batalhão, Tenente-Coronel Iveson Amilcar, ao governador, aconteceu o encerramento da placa. E a apresentação das instalações. Nós temos a nossa própria sede, os lançamentos de nossas viaturas estão sendo feitas a partir de um município que integra a nossa área de responsabilidade territorial e agora a circulação de viaturas até no próprio município de Itapesuma, ela praticamente triplicou ou quadruplicou, porque o lançamento está todo sendo feito daqui. Na cerimônia, houve uma homenagem aos familiares do primeiro sargento José Mariano Pimentel Neto. Policial que deu nome ao batalhão, tombou heroicamente no cumprimento do dever, em abril de 2018, quando atuava em prol da sociedade, numa ocorrência de roubo no centro de Lagoa de Itaenga. O batalhão atua no combate aos crimes nos municípios de Araçoiaba, Igarassu, Itamaracá e Itapsuma. A atuação desse batalhão, desde o ano passado de agosto, tem diminuindo nesses quatro municípios, que é Igarassu, Itamaracá e Itapsuma e Araçoiaba, em 33% o número de homicídios nesses quatro municípios. Além do que, uma redução de 26% do CVP, que é o crime violento contra o patrimônio. Então é mais um equipamento que é entregue pela STS, pelo governo do estado, mais um reforço para a nossa Polícia Militar e dividindo a área. A IS-8, que inicialmente era paulista, só o 17, já necessitava operacionalmente de outra unidade da Polícia Militar. Então hoje nós estamos inaugurando as nossas instalações. No período da tarde, aconteceu uma ação cívico-social para moradores da região. As pessoas puderam contar com serviços como assessoria jurídica, tirar a certidão de nascimento, tomar vacina e ainda realizar exames de algumas doenças sexualmente transmissíveis. Era necessário a instalação de um novo batalhão. Itapsuma foi escolhido a partir de dados técnicos escolhidos justamente pela área de estatística do nosso estado. E depois de quase um pouco mais de um ano, nós conseguimos finalizar as obras, as adequações necessárias aqui do batalhão para receber os quase 300 policiais militares que vão trabalhar diariamente na estrutura de segurança e levando segurança não só para a população de Itapsuma, mas para a população de Igarassu, de Itamaracá e de Araçoiaba. Música 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 Música